Desde quarta-feira, a Mostra Folclórica de Manaus está reunindo grupos artísticos da cidade, que se apresentam no Festival Folclórico de Manaus todos os anos. Com mais de 30 anos de participações no Festival Folclórico do Amazonas, a dança nacional Chameguinho do Xote, do bairro Santa Luzia, foi um dos destaques da segunda noite da Mostra Folclórica de Manaus. Com um compasso mais lento e charmoso, o Xote conquistou o gosto dos moradores do bairro da Zona Sul de Manaus, que já estavam com saudades de folclorear. Essa Mostra Folclórica veio para nos diminuir a ansiedade e a tensão de ficar parado esse tempo todo. É pouco tempo hoje aqui, mas porém a emoção e a sensibilidade que a gente sente é a mesma dos tempos maiores dos festivais antigos. Já o Grupo Folclórico Unidos da Roça do bairro da União não economizou no figurino e levou muito colorido para a arena. Os noivos interpretaram o sentido do amor e a festa ficou por conta do arrasta-pé do interior. Foi muito bom, pessoal, a expectativa é muito legal, o ginásio maravilhoso, deveria ser feito aqui o Festival da Amazônia, que a estrutura tem demais aqui. Neste sábado e domingo, a TV Encontro das Águas estará transmitindo as duas últimas noites de festival. Fique ligado a partir das sete da noite e confira o talento e entusiasmo dos grupos folcloristas de Manaus. Ramona Spener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.